Fala, fala pessoal, aqui é o X Games, tô com mais ouvidos gente, então bora lá né, com Games If Gold galera Tá mostrando aqui pra vocês o Game If Gold do mês de setembro de 2022 Então galera, vamos lá né, faz um vídeo rapaziada O primeiro vídeo é Gold e o Fall É um jogo aí de RPG também, tipo de animação, aventura Então rapaziada, esqueci de falar galera, se você está gostando de conteúdo como esse, vai deixando seu like aí Se inscreva no canal, ativa o sininho e fala não perdão as notificações Porque todo mês vai ter conteúdo desse tipo galera Quando lançar os Games aí, o Figold deve estar trazendo pra vocês no canal aí Então, dá uma força aí pra mim, deixa o like aí, se inscreve, se inscreve no sininho também Jogar com os amigos aí que jogam também, Xbox 360, Xbox One Esse jogo não chamou muita atenção não galera, né Vamos lá pro próximo vai chamar atenção de vocês, que eu já joguei Próximo jogo É Double Kick Heroes galera, esse jogo aqui eu joguei muito galera, cheguei quase da final nele Tava na Game Pass também Esse jogo aí é muito legal, você toca música e vai atacando os caras né Tá na pista, tá correndo É um jogo de guitarra aí, pra quem gosta de guitarra, gosta de música como eu Vocês vão gostar desse jogo Recomendo, isso aí é bem legal, interessante Bem interessante, aí eu joguei bastante galera, segui da final Dei final no médio, no fácil Bem da hora Esse jogo aí Tava na Game Pass o ano passado Também Bora pro outro que é repetido Vocês vão gostar, mas É um jogo bem repetido galera Acabou de sair o mês passado, o mês de julho Acabou saindo Tri Valley Esse jogo já acabou saindo pra segunda vez na seguida né Porque acabou de sair quase o mês passado Saí no mês de julho E tá aí de novo galera Tri Valley aí, pra quem gosta de parque Só que agora ele saiu pra recontrabilidade do Xbox clássico galera Primeiro saiu pro Xbox 360 né Com a recontrabilidade pra jogar no One Agora saiu no clássico E é um jogo aí de animação, de diversão Jogo de zoeira também, de parque ó Pra vocês chamar os amigos aí pra construir seu parque né Então conversa, diálogo E é um jogo bem legal também Dá pra você jogar como um fiperama galera Versus jogos em um só Tem jogo de tiro, de corrida Eu joguei muito galera Jogo que me chamou muita atenção Gostei, amei E fiz muito game scoring nele Quase zerei Bora lá O último jogo é Portal 2 galera Portal 2 É um... Eu acho que esse jogo já saiu né O 1 também O 2019 galera Eu lembro que saiu o 1 né Na Game... No... Na Game of the Gold Também já saiu esse jogo Só que agora tá saindo o segundo jogo da série né Que é o último jogo que tem né Sei lá se tem o terceiro Mas é um jogo aí De pulso aí Pra quem gosta de construir quebra-cabeça né De desvendar mistério Desvendar Aleijar a cabeça É um jogo legal também Eu joguei o 1 Gostei Vou jogar o 2 Eu nunca joguei o 2 galera O 2 é muito da hora Deve ser o que falar Então Pateado O vídeo é esse galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like né Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder as notificações Rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Falou Tchau 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 Tchau